Fala pessoal, eu sou o Gênesis Ferreira e você está no Sublimação Trocas e Dicas. Isso mesmo, o homem está voltando, trazendo conteúdo para você. E no vídeo de hoje, eu quero ensinar uma ferramenta dentro do CorelDRAW que vai potencializar a sua produção de artes. Bora lá? Dentro do CorelDRAW aqui, você vai usar a tecla de atalho, CTRL, SHIFT, D. Assim que você utilizar essa tecla de atalho, vai abrir para você aqui uma caixinha do lado. Executar, etapa e repetir. Beleza? Vou para um exemplo prático. Como sempre, vou mostrar na prática como funciona isso para você. Aqui, eu já abri uma nova página e fiz esse quadradinho aqui com o meu nome, Gênesis Ferreira. Suponhamos que você queira fazer a duplificação desse banner aqui com o meu nome. Algumas pessoas vão usar de modo mais manual, trabalhar dessa forma e ir ajustando ali para cima, para baixo, para o ladinho, para ficar com o espaçamento que você quer. Outras pessoas vão ver o meu vídeo e vão executar essa ferramenta poderosa. Se liga só. Com a imagem selecionada e já ativado a tecla de atalho, você vai vir aqui, espaçamento entre objetos na parte de deslocamento horizontal. Vou trabalhar aqui com meio centímetro. Aqui embaixo, eu deixo sem deslocamento, que é a vertical. O primeiro passo é fazer o horizontal, depois o vertical. Número de cópias. Eu vou trabalhar com três cópias e agora eu aplico. Olha a mágica acontecendo. A gente faz uma duplificação aí, coloca mais três banderzinhos dentro da nossa folha, sem precisar ficar ajustando na unha. Muito mais fácil. Concorda comigo? Então vamos lá. Vou tirar essa daqui que está passando. Nós temos três aqui, prontinho. Ctrl G para agrupar. Agora, vou fazer para você aqui o deslocamento na vertical. A gente inverte agora, desativa a caixinha de cima e ativa a caixinha de baixo. Aqui, eu posso colocar três, cinco, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, o quanto que você precisar. E aí eu vou trabalhar com meio centímetro e eu aplico novamente. Quando eu aplico, tenho as imagens aqui, todas ajustadas, alinhadas com o mesmo espaçamento. Em cima, embaixo, do lado. Se eu quiser mais, eu quero trinta. Bota trinta aqui, olha lá. Olha o tanto que abre. Até trava o seu colo se você fizer um montão. Então assim, ferramenta poderosa que vai auxiliar você na produção de artes, vai potencializar. Imagina, você vai fazer aí uma dez, vinte, trinta necessaire ou com nome diferente ou com artes iguais. E aí você tem que ficar fazendo um a um. Aqui não. Você já vem, trabalha, clicou, você vem e aplica e faz logo uma quantidade enorme, muito mais rápido e muito mais fácil e simples. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você conhecia a ferramenta, comenta aí. Se você não conhecia e acabou conhecendo pelo vídeo, comenta também. Um forte abraço e até o próximo vídeo.